Livros de negócio, vocês ficaram semana passada vendo os livros de ficção, vamos ver agora como ganhar dinheiro ainda. Eu queria fazer esse parênteses antes, porque assim, você não vai ler esse livro e ficar rico, mudar sua mentalidade do dia pra noite. Cara, simplesmente são livros que eu gostei de ler, que eu peguei pequenas ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Não fiquei rico, não sou rico, porque li esses livros. Simplesmente inspirações que você pode usar na sua jornada, ferramentas que você pode usar para fazer melhor o que você faz hoje. Ou fazer novas coisas, te inspirar a fazer novas coisas. Vamos lá! Bom, também não dividir em tópicos, nem nada. Se é investimentos, se é jornadas de inspiração, biografias. Simplesmente eu coloquei numa pilha aqui, eu vou pegando aleatoriamente. O primeiro que eu peguei, eu acho que faz sentido para começo de jornada de vida, se você está entrando na faculdade agora, não sabe o que você quer. Cartazão Jovem Poeta é um livro bem curtinho, que você basicamente fala, você não consegue deixar de fazer as coisas de tanto que você gosta. Então, para você realmente ter essa vocação, tenha uma vocação, descubra sua vocação. Esse livro vai te inspirar a achar sua vocação. É bem curtinho, bem interessante, eu acho que vale a pena para quem está começando a faculdade. É um livro que eu li no começo da faculdade, me ajudou a me encontrar um pouco, claro. É um livro bem curto, não tem a todas as respostas do mundo, né? Outro livro bem curtinho que eu li é Nunca Deixei de Tentar, pelo mito Michael Jordan, que é incrível. É assim, são lições bem coach, eu sou meio anti-coach, né? Ah, tenha comprometimento, trabalha em equipe, mas cara, ver o que esse cara fez no mundo de esportes, meu, é incrível. Então, assim, é um livro que é curto, vale a pena ler, ele é um maestro da vida, esse cara, um ídolo, que acho que muitas pessoas usam como referência. Michael Jordan, Nunca Deixei de Tentar também, baratinho, curtinho, pô, não vale, não custa nada ler, sabe? Tem um prefácio muito legal do Bernardinho, que ele fala sobre liderança, é um cara que eu já achei uma palestra dele ao vivo muito boa também. É um bom livro, é um bom livro. Cara, esse aqui eu li agora, li ontem, um dia eu li esse livro, porque eu estou montando em startup. Então, assim, eu vou separar aqui a obra do autor, porque talvez o autor não tenha uma identificação tão grande com ele, com as falas dele, mas o livro em si que ele escreveu é muito bom, porque ele dá um guia passo a passo de como construir sua empresa, que é o Nadaís do Thales Gomes. Eu não sou muito fano, conheço muito a história do Thales Gomes, mas esse livro que ele fez eu achei muito bom. Não sei ele como empreendedor como é, não conheço muito a trajetória dele. Ele, meu, ele fala assim de direito societário, ele fala de como alavanca a capital. É assim, é um livro muito bom, Estratégia de Crescimento. Tem várias anotações que eu coloquei aqui que eu estou lendo bonitinho agora, mas eu li um dia esse livro, também é um livro muito bom. Para você que gosta de investimentos e fundos de investimentos, sobretudo, que é um, para mim, um dos investimentos mais legais que existem, é conversas de gestores de ações brasileiros, com gestores de ações brasileiros, da Luciana Seabra, que é a maior referência em fundos de investimentos do país. Esse canal, a gente vai falar muito de fundos de investimentos, e esse foi um livro que me aprimorou muito o meu conhecimento, é o livro mais denso, que é um livro de entrevistas com os maiores gestores de fundos de ações. Cara, para você que é um investidor de ação, stock picker, caiu nesse vídeo, é um baita livro, se você for, você gosta de escolher suas próprias ações, porque eles dão várias dicas. Você que gosta de fundos de investimentos, quiser ter um pouquinho de curiosidade e ler sobre isso, muito bacana também. Você que está fazendo economia, ou quer ir para o mercado financeiro, cara, isso aqui é uma bíblia, a Luciana Seabra, a deusa do mercado financeiro, enquanto se trata de fundos de investimentos. Nada a falar sobre esse livro, muito bom, compre, tenha na sua estante, ou lê no Kindle, como você quiser. Para você ficar fazendo economia agora, ou quer pensar fora da caixa, no módulo estatístico. Assim, é um livro bem de curiosidade mesmo, que é quando roubar um banco e pense como um freak. Eu gosto mais de um pense como um freak, tá? Eu introduziria com ele. É como pensar de maneira inteligente sobre quase tudo. Ah, ele faz várias analogias, assim, que ele fala de correlação, causalidade, em um livro, e como você pensar de uma maneira diferente. Então, assim, por exemplo, ele dá um exemplo de que tipo de casa os filhos têm mais chance de morrer. Uma casa com piscina ou uma casa que tem mais arma, que tem uma arma na casa? É muito fácil a gente pensar que uma casa com arma seria mais fácil da criança morrer. Mas uma casa com piscina, devido a afogamento, porém, estatisticamente, faz mais sentido a criança morrer em uma casa que tem a piscina. Assim, isso é uma alusão já meio... vai ficando meio claro na cabeça, mas o que ele fala nesse livro, assim, explode a cabeça. Esses dois são muito bons. Esse que ele fala de quando roubar um banco, quando faria sentido de como roubar um banco, ele dá dicas, assim, é bizarro, mas ele sempre deixa aqui muito claro o disclaimer de que não é pra você roubar um banco, tá? Mas, pô, é um livro, assim, de economistas que usam dados e estatísticas de uma forma leve e interessante pra te entregar um baita conteúdo. Foi um livro que me ajudou a pensar mais sobre economia comportamental e eu adoro esse assunto, esse livro é muito bom. Tenha ou lê esse livro, eu acho que vocês vão gostar bastante. E o próximo da lista, um clássico também, que vocês vão ver em várias listas por aí. Sonho Grande, cara, a Bíblia do Mercado Financeiro, provavelmente. É o livro que vai tratar do Lerner e dos dois associados dele, como eles fundaram a empresa deles, a 3G Capital. Cara, assim, e como eles fundaram a Ambev também, que hoje é a maior celejeira do mundo, provavelmente do mundo, ou do Brasil, com certeza. Eles são donos da marca da Skol, Brama, Budweiser, eles são enormes. E esse livro aqui, assim, além de dicas pra você que é empreendedor, ou você que é em mercado financeiro, tá fazendo sua empresa, o cara gosta de uma boa história de sucesso. Esse aqui, talvez, é o melhor livro dessa lista em relação a isso. É muito, muito, muito bom. Próximo, essa medição, infelizmente, caiu água nela, está toda dura, coitada, mas é a Bíblia das vendas. Existe uma profissão no mundo só, que é de vendedor. Então, acho que todo mundo poderia ler esse livro, é pra todo mundo. Mas, cara, muitas dicas aqui é pra quem realmente é vendedor, quem tem a função de vendas e comercial em uma empresa. É muito interessante, muito interessante mesmo, que ele fala da pré-venda, da venda, da pós-venda, da diversas técnicas de como se destacar nesse mercado, é um baita livro. Se você tiver tempo, mas se você não é da área, uma pessoa mais introspectiva, talvez existem livros melhores, introdutórios pra você, mas esse aqui continua sendo um ótimo livro pra ter instante, independente da sua situação. Bom, esse livro aqui eu gostei muito de ler. Esse também é um que tá em todas as vitrines, que é a Marca da Vitória, que é a História da Nike. É muito bom o livro, porque era um cara que, assim, ele gostava de correr na faculdade, mas não tinha noção do que iria fazer na vida. Ele tinha um trabalho de contabilidade, que era um trabalho bem monótono, criou a Nike, foi construindo os dois ao mesmo tempo, deslanchou a Nike, conseguiu, assim, ele tomou muito risco, ele foi um empreendedor mesmo, ele falou, vou pegar crédito no banco e vou dar tudo, minha vida, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de esportes, eu quero dar o melhor material pra esportistas. é, puta, que livro, assim, curto, uma história incrível, incrível, incrível. Pra você que tá querendo começar a jornada empreendedora, pode ser um pontapé inicial pra você ler. Claro, se você não gosta de ler, cara, pô, não leia, sabe? Tipo, você não vai ficar rico lendo esse livro. Busque vídeos, vídeos também tem a mesma função, que não quero fazer você achar que você vai ficar rico lendo isso, mas são bons insights que eu tirei desse livro e ótimos insights desse livro, talvez é um dos meus preferidos na minha lista, talvez o top 2, é Criatividade SA, História da Pixar, quem escreveu isso foi o Eric Kerman, que foi um dos fundadores da Pixar, se eu não me engano. Cara, nesse livro tem várias anotações aqui que eu deixo, cara, também não precisa ler assim, é que eu gostava de ler hoje, eu nem, se você pegar meus livros de traje de negócio, eu nem marco mais, eu uso mais como inspiração. Tem várias dicas de como montar o ambiente de uma empresa bem criativo. O Steve Jobs está aqui, porque ele foi um dos fundadores da Pixar também, então é um cara que eu admiro muito. É um bom livro, ótimo livro, top 2 da minha lista. Não está em ordem, tá? Esse aqui realmente é o top 2, eu deixei o top 1 no final. Primeiro foi um livro que eu comprei no Kindle, gostei muito de ter lido no Kindle, eu gostei muito de ter lido, não no Kindle porque eu não gosto muito do Kindle. E aí eu falei, cara, esse livro merece a versão física dele, porque sem querer eu comprei no Kindle, eu li por lá, e eu falei, pô, esse aqui merece a versão física, com toda a certeza, é o livro do Ted Talks. Tem uma frase no começo do meu Instagram, do Johnny Vicar, inclusive sigam lá, estou deixando aqui em cima o vídeo inteiro para vocês me seguirem lá. Eu coloco uma frase dele que está no livro, que é muito bonita, para vocês verem, eu vou deixar o link aqui no post, na descrição do vídeo. É um baita livro de como se comunicar melhor, e de como se apresentar suas ideias de uma forma completamente diferente. Eu tive um insight muito bom desse livro, que eu falei, eu vou apresentar conteúdos de forma completamente diferente, que se apresenta tradicionalmente. Estou na faculdade, eu adoro trabalhar na faculdade, e não é aquela questão de colocar o slide com os pontinhos. Cara, é botar o slide completamente diferente, o slide em branco, você realmente inovar na sua apresentação. E ele me trouxe bons insights de como falar melhor, me comunicar, me expressar melhor, como apresentar melhor minhas ideias, e como contar melhores histórias, que é o storytelling. Um ótimo livro, gosto muito de livros de storytelling, eu deixei no último vídeo que eu fiz aqui, sobre discursos, assistam o último vídeo, que está muito bom também, tem várias dicas de livros de negócios, mas ele está voltado para não ficção e bibliografia. Cara, maravilhoso, maravilhoso esse livro, ouçam, e espero que vocês gostem. E é isso, esses são os livros que eu gostei de ter lido, mas eu reitero novamente, cara, não é porque você leu um livro que você vai ficar rico, milionário, vai sair de lá com a vida completamente transformada, isso é uma questão de você botar em prática o que você leu, se fizer sentido para você. Literatura é algo muito bom, mas hoje tem outras formas de aprendizado, como audiolivro, eu já usei um aplicativo, tem vários aplicativos que você pode, que são muito, jeitos ótimos de aprender, podcast também, inclusive assistam o nosso último podcast, que eu estou deixando aqui no izinho, não sei o que. Também vídeos no YouTube, bons youtubers que você tem, que produzem bons conteúdos, não deixa ninguém te vender nada, tá? Assim, a ideia aqui é esse canal ser muito transparente, espero que vocês tenham gostado, são ótimos livros, com certeza vão vir mais livros, eu não sou aquele, ai, vou ler 20 livros no ano. Cara, eu sou muito flexível, espero que você também seja, mantenha a sua sanidade mental, leia se você gosta, e esse foi mais um vídeo do Johnny Vicari, eu sou o Johnny Vicari, obviamente, espero que tenham gostado, se inscreva, deixa o like, tchau!